Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho mostrar todas as minhas combinações durante a semana. Tudo que eu usei, tudo que eu combinei. Tem novidades aqui de lançamentos que eu trouxe pra vocês combinando com outros hidratantes. Eu espero que vocês gostem. E esse vídeo é uma collab com a minha amiga Fabi. Eu vou deixar o canal dela fixado aqui na descrição do vídeo pra quando você terminar de ver o meu vídeo, você ir lá no vídeo da Fabi conferir todos os usadinhos. Então vamos começar, gente. O primeiro usadinho que eu quero mostrar pra vocês é um usadinho, gente, que eu gosto demais. Que é o Good Girl de Carolina Herrera, mais o Leger, gente. Esse Good Girl, ele é diferente do tradicional porque ele tem um toque de doce de leite. E o café da saída dele é mais comedido do que o café do Good Girl tradicional. Então, gente, eu utilizei durante a noite porque aqui onde eu moro está fazendo muito calor. E em conjunto com o hidratante que eu gosto muito da Eudora, que é o Obsessão por baunilha, gente. Aí por aí você tira. Misturar doce de leite, gente, com baunilha ficou uma delícia pra utilizar à noite. E fica ótimo pra encontros, viu, gente? E o próximo utilizado da semana, eu fiz até resenha dele essa semana, em collab com algumas colegas, gente, que foi o Golden Gardenia. Gente, esse perfume é uma descoberta, sabe? Tem alguns perfumes de Oboticário que eu não gosto, mas tem perfume, gente, que valem cada centavo de investimento. Inclusive, gente, esse perfume aqui de Oboticário, ele vale todo investimento, gente. Tem um cheiro de gardenia muito opulento. E também notas de fundo, tem notas amadeiradas. E também tem nota de baunilha, gente. Pasmem. E eu consigo sentir um toque de uva. Apesar de não ter uva na composição do perfume, mas eu acho que a mistura das frutas da saída, do pêssego, dá uma impressão de notas de uva. Muito gostoso. E em conjunto com esse perfume, gente, Golden Gardenia, de Botica 214, eu utilizei o hidratante, que é novo aqui na minha coleção, que é o hidratante da Shakira, que é o hidratante rock by Shakira. Eu utilizo só na região, gente, superior do corpo, porque ele é muito pequenininho. Ele tem um toque floral, mas ele tem um toque floral mais aberto, um toque floral, gente, mais luminoso e deu super certo com o perfume Golden Gardenia. E, gente, nas pernas, nas partes inferiores do meu corpo, eu costumo utilizar um hidratante sem cheiro para poder economizar esses hidratantes, né? E o próximo usadinho da semana foi um lançamento de Eudora, gente, que foi o perfume da Nina Secrets. Gente, esse perfume ficou a cara da Nina. Ele tem uma saída de frutas vermelhas muito gostosa. E ele é um perfume sofisticado e romântico ao mesmo tempo, mas dá para se utilizar no dia a dia tranquilamente. E em conjunto com essa joia, gente, eu utilizei o hidratante também em lançamento de O Boticário, que é o hidratante aqua gel de ameixa. Inclusive, eu tenho resenha, gente, desses dois aqui, certo? Resenha do perfume da Nina Secrets separado e resenha do hidratante de aqua gel de O Boticário. O próximo usado da semana, gente, é um pedido de inscritas. Eu estou em período, em fase de testes, para poder lançar aqui uma resenha para vocês, que foi o Pink Sugar, certo? Juntamente, gente, em comparação com o perfume 122 da Tipos. Eu estou utilizando para fazer a comparação. Já está bem usadinho. Daqui uns dias vai sair, gente. Fiquem ligadas, meninas, certo? Que eu estou aqui testando para trazer resenha para vocês. E utilizei, gente, com hidratante CeraVe, sem cheiro, porque, geralmente, quando eu estou em testagem de perfumes, eu não utilizo hidratantes com cheiro, certo? Então, vai sair resenha. E eu também tenho uma resenha curtinha aqui da família Pink Sugar, porque eu acho que eu tenho uns cinco da família Pink Sugar. Então, quem se interessar, gente, já dá uma olhadinha. Eu vou deixar fixado aqui nos comentários. E o próximo usado foi um lançamento também de O Boticário, que vem com a proposta de celebrar a força, a nossa força, que é, gente, nada mais, nada menos do que o Celebre Sua Força. Gente, eu confesso para vocês que eu não esperava muito deste perfume. Por quê? Porque, gente, não sei, eu não esperava muito, porque alguns lançamentos de O Boticário me decepcionam. Mas esse perfume tem um cheiro tão luminoso na saída, e tem um cheiro de muguê também, nas suas notas de corpo. E o que tornou esse perfume ainda mais opulento, mais luminoso, e tem um frutado na saída muito gostoso, notas de framboesa. E em conjunto com ele, como ele tem notas rosadas, florais, no seu corpo, eu utilizei o hidratante rosa e algodão. Gente, para quem não sabe, o meu body splash preferido de O Boticário é o rosa e algodão. Eu tenho resenha de todos os body splashes da linha Cuide-se Bem, e também resenha da linha Dreams, e resenha também da Native Spa. Se vocês quiserem conferir, né, para poder aproveitar aí a Black Friday, eu vou deixar também fixado aqui no primeiro comentário. A combinação deu super certo. O próximo usado foi um recém-adquirido aqui na minha coleção, e que eu realmente, gente, eu não esperava que ele fosse me agradar tanto, que é o Rouge de Eudora. Olha aqui a quantidade que eu já utilizei, gente. Esse perfume é um perfume sofisticado e sensual ao mesmo tempo. Ele tem notas de ameixa na sua composição. Gente, sério, só experimentem. Este aqui, com certeza, vai virar frasco maior, porque elegância e sensualidade é com ele, gente. Olha a miniatura como é perfeita. E eu utilizei em combinação com o lançamento também de O Boticário, que foi o Coffee Woman Look, que foi um lançamento para o Dia dos Namorados. Esse hidratante que vem com a proposta também de frutas vermelhas em sua composição, juntamente com a pimenta vermelha. Para quem não sabe, gente, a pimenta vermelha, ela é uma pimenta mais comedida, ela não é tão ardida como a pimenta preta. Ela é uma pimenta mais confortável, e tem um toque adocicado em sua composição. E deu super certo essa combinação, certo? E eu também tenho um resenha, gente, da linha do Coffee Woman Look. Eu vou deixar tudo aqui para vocês, se vocês quiserem conferir depois. E o próximo usadinho é um usadinho que eu estou viciada. Até hoje, toda semana eu tenho usado, gente. Que é o Body Splash Babalu. A sorte é que eu tenho um backup dele, certo? Olha aí aqui, gente. Já está quase no final. A sorte é que eu tenho um backup. Para mim, gente, na saída ele lembra ali, assim, como se fossem frutas vermelhas na saída. E logo depois, quando ele vai ficando mais vente à pele, é que se sente as notas de chiclete, certo? Mas eu não acho idêntico ao Chiclete Babalu. O que mais se parece com o Chiclete Babalu, gente, é o Gloss, certo? E eu utilizei, gente, este Body Splash em conjunto com o hidratante Viagem Encantada da linha Dream, de O Boticário. Gente, ficou tão gostoso. Esse hidratante, ele tem uma nota de pera tão gostosa, pera caramelizada, e juntamente com um Body Splash que é inspirado em Tutti Frutti, né? Que é uma mistura de frutas, vocês já imaginam. Tutti Frutti com pera caramelizada, gente. Já tô sentindo, é fome só de falar. E ficou muito gostoso. Fica aqui a dica, gente, como nós podemos aproveitar o que nós já temos pra fazer várias combinações e que dão super certo. E o próximo usadinho, também, para os dias quentes, né? Pelo menos aqui na minha cidade está muito quente. Eu decidi utilizar o meu Bendito Cacto, gente. Esse Body Splash tem notas de frutas vermelhas, que é um smuff de frutas vermelhas. Pra quem não sabe o que é smuff, gente, é uma batida com gelo ou com leite de frutas vermelhas que dão a sensação de refrescância. Ele também tem notas de hortelã em sua composição e que o torna um adocicado gourmand, mas refrescante. Traz uma certa refrescância pro corpo. E em conjunto, eu utilizei com hidratante de frutas vermelhas da origem hidratante de farmácia que custa em média 10 reais e que dá pra fazer várias combinações. Se vocês assistirem os meus vídeos de usadinhos da semana, vocês vão ver que eu tenho várias combinações com esse hidratante de frutas vermelhas. E pra mim, ele lembra, gente, uma vitamina de frutas vermelhas, sabe? Porque ele contém leite e as frutas e parece uma batidinha. Uma vitamina realmente muito gostosa e a combinação deu super certo. E continuando, porque ainda tem muita coisa pra mostrar pra vocês. E essa semana, eu utilizei um baratinho de farmácia muito gostoso pra dias quentes, que foi o cheiro de dengo, gente, da Cia da Natureza. Gente, esse Body Splash, essa é da Alcolônia, ela lembra o Body Splash da Natura, que é o Body Splash ameixa e flor de baunilha, gente. Ele lembra muito esse Body Splash. Mas lógico que em uma versão mais alcoólica e uma versão mais comedida, assim, pra ser utilizado como pós-banho. Mas se parecem muito, gente, o toque da ameixa, o toque da baunilha. Então fica aqui a dica, baratinho. Eu paguei R$11,00 nele, gente. E vem com 225 ml. Adorei. Fica aqui a dica, tá? Gente, e em conjunto com o cheiro de dengo, eu utilizei esse hidratante de ameixa da Nativa Spa. Inclusive, eu tenho resenha comparativa do aquagel de ameixa, que é um lançamento da Nativa Spa, de Oboticário, com hidratante e com o respectivo óleo da marca. Pra facilitar a compra de vocês. Eu falei até um pouco da composição de cada um e de como ele se comportava na minha pele e em qual estação utilizar. Então fica a dica. Eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário. Ainda falando de produtos de pele, mas de produtos de banho que eu utilizei essa semana. Eu utilizei, gente, a minha calda de banho do Babalu. Olhem aqui. Vai acabar e com certeza vai aparecer no vídeo de acabado, gente. Está realmente acabando no final. Eu utilizo sem dó. Eu tenho um backup desse... dessa calda de banho. Inclusive, gente, eu fiz um vídeo de desapego ontem inspirado no Howl de Seixos, Batatinha Frita 1, 2, 3, onde eu elimino alguns produtos porque eu adquiri pra venda, gente, o Body Splash Babalu e a calda de banho Babalu. Então vocês vão encontrar lá alguns desapegos, certo? E ainda continuando com produtos de banho, eu utilizei este esfoliante de pitaya, gente. Muito gostoso. Da Labotrate. Ele é um esfoliante de pitaya. Ele custou R$19,90. Muito baratinho. Encontrado em farmácias. Olhem a coloração dele, gente. É muito gostoso. E o cheiro de pitaya aí vem com sementes de pitaya. Muito bom. Muito gostoso. Traz uma claridade, assim, pra pele, sabe? Quando a pele tá escurecida e você precisa tirar manchas de pele, eu utilizo ele para tirar manchas de pele. E o cheiro, gente? E esse rosado fica na pele quando você vai espalhando e é tão divertido, tão gostoso. Fora a maciez que ele proporciona pra pele, certo? Agora, falando de produtos de cabelo que eu utilizei e que salvaram o meu cabelo essa semana. Eu venho mostrar aqui pra vocês a máscara da L'Oreal que é a máscara Glicerol Nutrifier que é a primeira máscara, gente, da linha L'Oreal que vem sem silicone. É uma fórmula vegana. Ela foi lançada no ano de 2019, certo? Eu sei porque eu sou a louca das máscaras de produtos de cabelo. Aqui no meu canal, também você vai encontrar produtos de cabelo e essa máscara recuperou o meu cabelo. Ela é uma máscara de nutrição e a minha já tá na metade é de meio quilo. Aproveitem a Black Friday, gente, pra adquirir produtos que possam salvar os seus cabelos produtos profissionais e eu gostei demais. E utilizei em conjunto com a linha completa que eu adquiri também na Black Friday. Gente, esta é a primeira linha vegana de L'Oreal, certo? E ela vem com Glicerol e óleo de coco. É muito gostoso, muito gostoso e recupera o cabelo. Gente, e continuando aqui dos produtos de cabelo utilizados, essa é a minha máscara preferida de todas e que já está acabando, que é a máscara da Keune, que é a máscara de queratina, gente. Olhem aqui. Já tá no fundo, já tá pedindo assim outra. E eu quero adquirir na Black Friday essa máscara porque essa máscara vale cada centavo investido. É uma máscara profissional, uma máscara reconstrutora para os cabelos e que traz realmente uma sensação de reconstrução, dá até um certo peso para o cabelo quando você utiliza e eu pretendo comprá-la, recomprá-la na Black Friday. E continuando de produto de cabelo, esse foi o meu queridinho da semana, gente, o produto da Seda para definir cachos. Esse aqui já é tradicional, eu faço fitagem com ele nos meus cabelos, ele deixa os cabelos super definidos e é uma cocriação com várias blogueiras e eu amo demais. É ótimo para definição de cachos, para deixar os cachos bem definidos, para acabar com os fris e eu utilizei essa semana e gosto demais e já está também acabando. Muito, muito, muito bom. E em conjunto, gente, com este creme de pentear da Seda, eu utilizei o óleo da Kerastase, o Rose, que ele também vem com a proposta nutritiva, mas é uma proposta nutritiva mais leve porque, gente, este creme aqui da Seda, o creme de definição de cachos que controla frizz, ele já tem uma proposta bem oleosa, tem sua composição, então eu vim com um óleo mais leve para poder não deixar o cabelo muito pesado. E agora, continuando, gente, o batom que eu utilizei durante a semana para gravar vídeos, eu acho que vocês viram no vídeo do Batatinha Frita 123, eu utilizei este batom aqui, gente, de Oboticário, certo? nessa coloração da linha Intense, deixa eu ver aqui o nome dele, o nome dele é Sensações 22, certo? O nome dele é Sensações 22, e eu utilizei em conjunto com Gloss do Babalu, gente, esse aqui realmente tem o cheiro do Babalu, e eu passei por cima para dar uma certa clareada na make, certo? Na minha boca. E com relação a esmalte da semana utilizado, eu utilizei outro esmalte da Avon, que é esse esmalte que eu estou utilizando agora, que é o esmalte hibisco, muito bom, fixa muito bem nas unhas, agora eu achei que esse aqui veio um pouco mais grosso do que os que eu tenho utilizado, certo? Que você já vem observando há um tempo que eu venho utilizado, mas eu gostei, mas eu ainda prefiro taça de vinho vermelho. E outra descoberta, gente, da Avon, foi essa canetinha, certo? Delineadora de olhos, gente, essa caneta deixa realmente o traçado do delineado perfeito, ajuda, gente, fica aqui a dica para quem tem dificuldade de fazer delineado, olhem aqui, a precisão dela, tem uma precisão muito boa, então eu super indico, e não resseca como a da Natura resseca, certo? Então esses foram os meus usadinhos, terminando de assistir aqui o vídeo, corre lá no vídeo da Fabi para conferir os usadinhos dela, que eu tenho certeza que ela arrasou. Beijo, 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 gente, tchau!